A primeira coisa que você deve estar pensando é a seguinte, o professor veio aqui falar de comunicação não violenta, mas ele vai falar umas coisas que a primeira coisa que eu vou me questionar é Ele não está em escola. Não, não está em escola. E eu fazia isso. Eu estou em escola e mesmo que eu não estivesse, todo pesquisador precisa da voz do professor para gerir a sua pesquisa. Então a gente não pode, não deve fazer essa separação. Quantos de vocês usaram um artigo científico para melhorar alguma coisa na prática de vocês? Mas os artigos estão lá. Eu produzi vários durante o mestrado. Então existe uma distância entre o professor pesquisador e o professor de sala de aula que a gente precisa começar a diminuir. Porque às vezes o olhar de fora é extremamente importante.